Vixe, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão O Ministério da Saúde adverte A próxima música agora, ela passa dos limites de ser pesadona Ela chega a ser depravada, chega a ser vulgar E aí, DJ Papo, RB, RB, RB Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Amiga, é o Pablo RB que me causa aquele triste da manga Não dá, sério Tá gravando? Tá gravando? Então grava, ela me mamana Então grava, ela me mamana Mandelão 011 Então grava, ela me mamana Então grava, ela me mamana Me mamana, me mamana Então grava, ela 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 me mamana Então grá-gola de mamãe Eita! Cheguei! 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 Eita! Cheguei! Cheguei! Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança VALENÇA PEIDA, CHEGUEI, CHEGUEI, CHEGUEI PEIDA, CHEGUEI, CHEGUEI, CHEGUEI Mas isso é o Pablo RB, você é FUCA MULHERADA Você é FUCA MULHERADA Você é FUCA MULHERADA É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão DJ Pabllo RB DJ Pabllo RB Caralho Mola acabado